Eu também, fã. E pra apresentar pra vocês esse querido, gente. Eu tô aqui com o Michael Levine, que é confeiteiro. Seja bem-vindo. Primeira de muitas, hein? Eu tô super nervosa. Você tá mesmo? Ah, eu tô também. Respira, você tá em casa. Eu tô em casa. Aqui é o nosso espaço, aqui é todo o seu. Obrigada. Não fala isso, que olha... Você trouxe as cheerleaders aqui. Trouxe uma torcida boa, a Dri, a Nádia, maravilhosa. É tudo amigo ou é família? Todas amigas. Gente, tem tanta... Olha, a torcida é boa. É boa e tem o pessoal do Instagram, o pessoal lá de fora, que tá todo mundo torcendo. Ai, que demais. Beijo, mãe, te amo. Agora, presta... Como é o nome da mãe? Marinalva. Dona Marinalva, um beijo também pra senhora, viu? Olha, essa é aquela sobremesa que a gente já come com os olhos, porque ela é linda. Maravilhosa, igual você, bem bonitona. Eu tô apaixonada por você já. Agora, me fala uma coisa. A gente olha uma sobremesa dessa tão maravilhosa e fala, será que eu vou conseguir fazer? Todo mundo tem essa ideia, sabe? Tipo assim, ai, é muito difícil. Ela é um pouco complexa no processo. Mas assim, uma hora tá pronta. É mesmo? O preparo até menos. Mas pra fazer esse desenho lindo assim, você vai contar todos os segredinhos? Todos os segredos. Você acha que eu devo contar tudo? Ai, eu quero saber. Eu acho. Então eu vou compartilhar com todo mundo. Até aqueles mais profundos, mais escondidos. Os mais profundos do subsolo do subsolo. Aqueles sobre tudo. Vamos passar os ingredientes, então? E essa é aquela receita que tem que prestar bastante atenção, né? Tem, porque são algumas etapas que se você não prestar atenção, pode dar ruim. Então vamos lá? Primeiro começa anotando os ingredientes, gente. Pra fazer a mousse, é uma mousse espelhada, né? Tá lindíssima, gente. Agora vamos começar pelos ingredientes da mousse, tá? São três etapas. Pra mousse você vai precisar de 250 gramas de leite, 3 gemas peneiradas, 60 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de amido de milho, raspas de 2 limões, 25 gramas de massa de gelatina, 220 gramas de chantilly batido, 150 gramas de doce de leite. Pronto, já falou minha língua, pra mim tá ótimo. E esse doce de leite é pro recheio, né? Exatamente. Maravilha. Aí a gente vai precisar de uma massa de gelatina, justamente aqui que a gente falou, de 25 gramas de massa de gelatina na receita da mousse, é essa parte aqui que eu vou passar pra você agora. Ingredientes para massa de gelatina. 12 gramas de gelatina incolor e 60 gramas de água, tá? Pra fazer a massa de gelatina que vai na mousse. Aí tem a glaçagem, que é justamente a decoração. Que faz esse brilho todo. Esse brilho lindo. Exatamente. E as cores também, é isso? E as cores também. Então vamos lá, você vai precisar pra glaçagem, 76 ml de água, 150 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de glucose, 98 gramas de leite condensado, 67 gramas de massa de gelatina. Vai massa de gelatina aqui também? Vai também. Ah, legal. Ela que dá estrutura pra glaçagem. Aham. 150 gramas de chocolate nobre branco e corante pra chocolate, aí na cor desejada. Você arrasou na escolha dessa cor, porque ficou lindo demais. E ela ganha vários tons da mesma cor, né? Sim, você pode diversificar. Por exemplo, daqui a pouco é Halloween, você pode fazer preto, laranja, então você pode diversificar das cores que você desejar. Nossa. Se o cliente pedir colorida, você consegue dividir em 5, 6 cores e fazer ela super legal. Gente, imagina. Pra final do ano, você vai arrasar, levantando na casa da sogra, esse mousse, hein? Fala assim. Imagina. Se a sogra te odiar, é o momento. Pronto. Vai mudar toda a vibe. É isso. A gente começa por onde, meu amor? Primeiro a gente vai fazer a nossa base da mousse, tá? Então aqui eu tenho as gemas, ok? Aqui eu já misturei o açúcar refinado com o amido de milho, tá? Então aqui o processo é bem tranquilo. Eu vou bater isso daqui, até dar uma clareada. Na mão mesmo, não precisa usar batedeira. Na mão mesmo, não precisa de batedeira. E aqui eu já esquentei o meu leite com as raspas de limão. E aí, uma dica legal é que... Aqui, deixa eu mostrar. Isso. Leite com as raspas de limão já tá aqui. Já tá aí. Tem que tá quente. Tem que tá quente. É importante porque a gente precisa fazer com que a temperatura da nossa gelatina, da nossa gemas, dessa base, iguale aqui. Se porventura você jogar isso daqui aqui, pode talhar essa mistura de gemas. Então eu faço o quê? Você pode segurar pra mim o bowl? Vai trabalhar, mulher. Não vai ter jeito, tá? Adoro ajudar. A gente fica só olhando, né? Só olhando? Não, imagina. E tem que mexer rapidinho sempre. Tem que mexer rapidinho. Então aqui, esse processo, misturei, ok? Agora eu venho pra panela, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque tem amido de milho, tem uma base de farináceo. E eu preciso cozinhar isso daqui. Então, ó, despejo aqui. E ele já vai pegar já uma estrutura, vai mudar a consistência. Isso. Então eu vou mexer isso daqui. É importante, Rê, que eu mexa de 3 a 5 minutos após engrossar, tá? E aí, misteriosamente... Do nada. Do nada, gente. Tá pronto aqui, ó. Acontece isso. Tá? Só que aí tem uma dica importante que a gente vai falar. Quando isso engrossar, vocês vão adicionar a massa de gelatina com ela ainda quente. Ah, por isso que ela vai ficar durinha assim. Por isso que ela vai ficar durinha assim. Por quê? Se eu já jogar agora, eu perco o processo de gelatificação. Ou seja, ela não vai endurecer, não vai dar estrutura pra minha mousse, tá bom? Então eu mexo aqui de 3 a 5 minutinhos após engrossar. Engrossou, adiciono a minha massa de gelatina. E a gente coloca a gelatina assim, durinha, sem derretela. Durinha assim, ó. Eu vou te ensinar como que você vai fazer, tá? Que essa é a massa de gelatina, ó. Parece uma bala de goma, né? Ai, eu adoro bala de goma. É gostoso. Eu amo a de morango. São as que acabam primeiro sempre. São. Tem aquela que é meio verde, não sei. Que não vai deixar aqui. Ai, eu também não sei, eu também não gosto da mulher. Ai, vamos ser amigo pra sempre. Por favor. A verde é pior. Com certeza. Ó, eu vou continuar com esse daqui, ó. Então aqui, eu já coloquei a minha massa de gelatina. Posso te ensinar como fazer? Sim, eu quero aprender. O que que o pessoal aí de casa normalmente faz? Eles pegam a água e jogam em cima da gelatina. E aí, ela não vai ficar... Cadê aquela que nós tínhamos feito? Aqui, ó. E ela não fica assim bonitinha, tá vendo? Eu tô tremendo, ó. Mais do que a gelatina, mulher. Não sei lidar com gente bonita do meu lado. Você tá com muita vontade. Para! Tá ótimo. Tá super tranquilo. Se eu falar alguma asneira, você me corrige. Fica tranquilo. Se a gente falar asneira aqui ao vivo, a gente só ri e toca o bonde. É que eu não quero ser cancelada. Pelo amor de Deus. Eu não quero perder seguidores. Isso não vai acontecer. Você acha? Como sobremesa dessa... Ou que você tá entregando pra turma em casa. Gente, eu sou muito legal. Então, olha essa sobremesa que incrível. Por favor, a Re já aprovou. Já vai ser amigo. Já vai me levar pra jantar. Ah, ainda não comigo. Eu tenho certeza que vai estar bom. É isso. Então, ó. Conta. O que a gente faz, ó. Então, a gente polvilha a gelatina na água. Ah, você joga a gelatina na água ao invés de jogar água na gelatina. Isso. Por quê? Pode ficar alguns pedacinhos sem hidratar. E quando fica assim, não fica legal. Ele não dissolve por completo. Tá? E aí, ela vai ficar nesse processinho aqui. Ah, essa é a massa de gelatina pronta, então. Essa é a massa de gelatina pronta. E essa quantidade que você passou, 12 gramas de gelatina mais 60 de água, já vai dar os 25 que você vai colocar na mousse, mais os 67 da glaçada. Eu vou precisar fazer uma e meia. Ah, tá. Tá? Tá. Então, uma e meia dessa quantidade que você passou. Isso precisaria em torno de 90 gramas de água pra 18 de gelatina. Entendi. Daí pra usar nos dois momentos. Isso. Entendi. É, pra usar. Porque vai ficar faltando uns 8 gramas, que não vai fazer tanta falta. Mas vai que alguém é um pouco sistemático, é de virgem. Ah, então pra evitar. Por isso que eu perguntei. Eu não sou de virgem, mas eu devo ter alguma coisa ali. Tem. Porque eu somei meio rápido aqui. Eu falei, será que ela aumenta? Vai dar 72. É. Será que ela aumenta a ponto de pesar mais? Não, não. Depois que hidrata? Não, então. Então precisa colocar um pouquinho a mais. Isso. Tá? Tá bom. Maravilha. Aí eu não coloquei na quantidade, porque de repente o pessoal vai fazer a meia receita. Então normalmente, aqui tá pra uma quantidade de glaçagem, que eu vou fazer duas grandes dessa. Ah, serve duas dessa? É, que você pode congelar por até dois meses. Ah, que bom. Vou deixar na geladeira por até 25 dias, que não tem problema. A glaçagem só. A glaçagem. Tá, entendi. Aí por isso que eu coloquei só nessa metade. Aí o que a gente vai fazer, ó. Nossa base já tá pronta. Tá? Agora a gente vem com o chantilinho. Ó, ele precisa estar em ponto cremoso, tá vendo, pessoal? Não duro. Não duro. Porque isso influencia bastante. É cheiroso esse chantilinho. Então, ó, vem aqui. A primeira parte eu misturo muito bem, ó. Misturo bem rapidão. Pra já dar uma leveza. Já pra dar, ó. É o que eu costumo falar pras minhas alunas em aula. Não vem com mãozinha de princesa da Disney. Tem hora que precisa do braço. Exatamente. Um mexedor de massa. Entendi. É isso aí. Tem um bração forte no teu. Pra as coisas funcionarem bem. Agora o restante a gente adiciona delicadamente, tá? Ó. E aí eu venho. Agora é mais tranquilinho. É mais tranquilinho. Então mexo, movimento. E a nossa base, ela tá pronta. Menino, você foi semifinalista do Bake Off Brasil. Fui, menino. Acredita? Você já encarou o câmera há muito mais tempo. Mas não era ao vivo, né? Ah, ao vivo é mais legal. Ao vivo é mais legal. Eu tô numa emoção que você não tá entendendo de como que tá um negócio. Você jura? Que legal. Sim. Foi jurado também do programa Credo Que Delícia, no GNP. O Bake Off foi em 2015. Isso. E o Credo Que Delícia foi em 2018, 2019. Que legal. E nesse momento você tá com várias marcas bacanas, dando aulas e tudo. Bem no poder. Você pega acostumado com plateia. Ai, eu sou do povo. Ai, gente. Acredito. Tá fazendo um doce danado aqui, literalmente. Me chamo aqui, ó, pra ficar apresentadora junto com você. Eu até acreditei que você tava nervosa, viu? Eu acreditei. Ó, e aqui a nossa base tá pronta. Você pode pegar essa base aqui pra mim? Essa aqui? Isso, isso tudo. Gente, tô colocando pra trabalhar, tá? Porque é bonito, a sua apresentadora. Mas eu tô aqui pra isso mesmo. E é isso. Ô, Rê, aqui eu trouxe uma base de bolinho. Esse eu vou precisar só daqui a pouco. Mas se você já quiser deixar aqui... Ai, gente, eu quero levar ela pra minha casa. Ela é muito prestativa. Eu tenho ordens. Adoro. Ó, aqui eu trouxe uma de silicone que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas de repente a galera não tem em casa, tá? Então eu fiz o quê? Peguei, ó, uma forma de fundo falso. Coloquei o filme em PVC. Aí eu preciso de uma base lisa pra eu apoiar aqui pra eu fazer a montagem. Tá. Tá? Tá. E aí aqui, Rê, eu trouxe uma massa de um bolinho, uma de noásia, um pão de ló. Um de ló. Mas é muito opcional, pessoal. Só se vocês realmente quiserem. Ok? Porque é bom que dá uma estrutura pra sua mousse. Mas de repente você não quiser, tá super de boa, tá? Então a montagem é bem tranquilona. Eu vou colocar aqui dentro. Espalho. Tá pegando bem aí? Não sei. Sim, sim, tá dando pra ver. Eu tô aqui pensando, elaborando, pensando se de repente essa glaçagem, a gente pode também usar em outras receitas de mousse. A gente pode usar essa decoração. Pode. Em 2015, ela super... Como é que fala quando... Bomba. Bombou. Ai, gente, é que eu sou muito... Gente, você não entrega a idade, né? Muito legal. Adoro. É o mais atual. O meu diretor aqui é a de nós. Viralizou agora. Isso, viralizou. Viralizou, pronto. Quando viralizou, chamou de mirror cake, ou seja, bolo espelhado. Chique e rico. Então você pode colocar em bolo, você pode colocar bolo que esteja coberto com chantilly, com buttercream, desde que ele esteja congelado. Porque só vai dar esse brilho bonito, tipo da minha careca, se estiver congelado. Se não, não resolve, tá mulher? É isso. Gente, você é muito figura, vai. Quanto mais a gente fica do seu lado, mais a gente gosta. Só piora, né? Meu Deus do céu, a gente só desce. E é isso. Para. Que graça. Ô, Rei, por que eu precisei colocar na base? Por quê? Porque se eu for colocar o recheio, na hora que eu for levar, isso pode cair. Aí vai sujar todo o seu chão. Aí não vai ser legal. Vai perder ingredientes. Aqui tem gente que limpa, que ajuda a gente, né? Lá em casa não tem não. Mas a gente não quer perder ingrediente nenhum, né? Isso. Então a gente vai na festa. Ó, aqui doce de leite. Então em cima da mousse, eu venho com o meu doce de leite. Isso deve ficar bom demais, meu Deus do céu. Tá? Deixa eu ver se tem pergunta para você aqui, enquanto você vai. Tem sim. Ó, e aí em seguida eu venho com o restante da mousse. Tá? Ó, espalho bem. É importante, como a gente está usando uma forma com essa basezinha, que não é um aro, então o pessoal de casa precisa tomar cuidado, ó. Será que eles conseguem pegar aqui no canto? Cadê o rapaz? Traquina já está, ó. Traquina. Dá para ver aqui, ó, que lá no cantinho da forma está bem encostadinho. É, eu vi que você foi empurrando com a espátula. Isso, é importante que empurre. Eu estou virando para o pessoal ver tudo, ó. Tem que estar encostado. Isso, é importante. E aí em seguida, ó, eu venho com o bolinho. Mas não precisa deixar lisinho também, não. Não, às vezes na vida o ferro é bom. Eu acho. Eu sou desse. Desconstruído. A gente não chama mais de rústico. Isso, verdade. Ai. Rústico é legal. É, verdade. Eu gosto. Ai, eu sou rústico. Ai. Você é maravilhoso. Ó, e aí eu venho, ó, empurrando. E aí o que eu vou fazer agora? Levo para o freezer. Tá? Tá. E aí na hora de desenformar, não vou virar aqui porque o né, eu me odeio, mas não é esse nível. Não, tá mal ouvido. Na hora de desen... Não, é verdade. Aí eu venho aqui, ó, zoom. Esquento rapidinho, põe a mão aqui e vou glaçar. Tá bom. Vamos para a glaçagem? Quanto tempo ele vai ficar no congelador? Duas horas no freezer é o suficiente. Duas horinhas, tá bom. Duas horinhas. Agora bora para a glaçagem. Bora para a glaçagem. Esse aqui você não usa mais, né? Ah, não. Obrigada. Eu tenho que tirar. O que mais que eu posso tirar aqui? Você é muito legal. Posso beber um pouco d'água? Deve. Já falei que você está em casa. Obrigada, Edson. Gente, é isso. Está super em casa. Aliás, eu já estou querendo marcar um segundo momento com você já aqui. Bora lá. Já vamos. Minha agenda já está disponível para você, por favor. O povo também está amando, ó. Roberti está dizendo uma verdadeira obra de arte. A Juliana. Gente, quanta simpatia uma pessoa só. Eu também achei. E eu sou de Capricórnio. Então. Olha que maravilha. Um signo lindo. Minha mãe e minha filha. Ou seja, são pessoas super legais. Também acho. Gosta assim. Quando que elas fazem aniversário? 3 e 4 de janeiro. Se eu te falar a minha, você não vai acreditar. Não. 31 de dezembro. Ai, você é um dezembrino. Você é na viradinha. É. A mãe estava lá. Feliz ano novo. Eu falo, por que não segurou um pouquinho? Ela, não, você que quis. Mas a gente já faz uma super festa de aniversário. Abraçando todo mundo. O mundo já comemora a minha felicidade. É isso. Todo mundo. Ó, Rê. Aqui eu já adiantei. Você pode me passar o açúcar refinado? Esse aqui? Isso. Ó. Então aqui eu já coloquei a glucose e a água, tá? Ó. Vou pôr aqui. E ele precisa ferver. Fogo baixinho mesmo? Fogo baixo. Só dá uma mexida aqui rapidinho e ele vai ferver. Tá bom? Uhum. Cadê? Fito queixo. Aqui, já arrumei. Você só me ajuda a aumentar o fogo aqui, por gentileza? Vai até metade ou mais? Pode ser. Ó, então aqui levantou fervura, eu vou adicionar o leite condensado e o chocolate. Uhum. Tá bom? Mas é bem tranquilinho essa parte. Você ficou com alguma dúvida? Não. Não. Com certeza? Até agora é só como se fosse fazer um caramelo. Isso. O problema aqui, até pessoal de casa, é que eu não posso deixar ferver muito, porque senão endurece demais. Tá? Então, eu tô preocupada porque eu acho que eu aumentei muito. Ah não, aqui tá ótimo, eu vou acompanhando. A panela já tá fria, né? O que a galera só tem que prestar atenção? Colocar na panela água, açúcar e a glucose, você percebeu que o açúcar dissolveu? Segue o baixo. E ele tem que estar transparentinho ainda. Tem que estar transparentinho. Não pode começar a ficar com cor de caramelo. É transparentinho. Transparentinho. Uhum. É isso, tá? Ó. Você é muito figura, Marcos. Deixa eu voltar, em nome de Jesus. Ai, que demais. Ó, a Priscila também tá aqui. Já amei esse chefe. Que pessoa animada, desenvolta, explica super bem. Levem essa pessoa maravilhosa mais vezes com toda certeza. Já ficou. Obrigada, gente. Agora já se deu mal, já ficou. Já fiquei, por favor, sejam meus amigos. Já é nosso. Eu não sei nem pra onde olha tanta câmera, não tô acostumada com isso. Ó, Rê, dissolveu aqui. Já vou adicionar o leite condensado. E o legal é que mesmo com bastante brincadeira, a gente tá conseguindo entender tudo. Você é muito didático, você é muito professor mesmo, né, menina? Ai, eu sou muito legal. Maravilhoso. Que boa. É isso aí. Ó, e o chocolate. Esse aqui você vai usar, que você hidratou? Não, não, não vou não. Ó, gente, aqui, eu na emoção, acabei não picando ele picadinho, tá? Mas só pra vocês entenderem. Ó, isso, ó, vou tirar do fogo, tá? Porque agora eu não posso mais deixar no fogo. Então eu dou uma mexida e venho com a massa de gelatina. Tranquilo aqui? Tranquilo. Então primeiro você colocou o glucose, açúcar, a água. Isso. Derreteu o açúcar, na hora que você perceber que não tem mais cristalzinhos, aí você inclui o chocolate, tira do fogo. E põe a massa de gelatina. E põe a massa e vai derretendo fora do fogo, tá? Aí, Rê, o que o pessoal pode fazer em casa? Pode passar pela peneira ou então vir com o mixer, tá? O que é importante também é que assim que ele passar, ó. Então, gente, ó, posso mostrar aqui? Pode. Ele vai ficar assim, ó. Ignorem essa parte que o chocolate não dissolveu todo, tá bom? Mas imaginem aí na casa de vocês que tá tudo solvido. Então aqui, ó. Faz de conta. Faz de conta. O que a gente teria que fazer? Bater ele com o mixer? Aqui, ó. Mexe até o chocolate dissolver por completo. Passou na peneira. Segue a vida tranquila. Tá bom. Tá? Aí a massa tá pronta e vai virar? Isso. Aí aqui, ó, já trouxe uma já tingidinha. Ó. Depois, naquele passo, você colocou numa tigela e levou pra geladeira ou não? Não, não. Você não pode levar pra geladeira senão ela endurece. Ela vai endurecer. Isso. E aqui eu tingi, ó. Nossa, como fica bonito. Aqui eu tingi com dióxido de titânio que a gente chama. Fala esse nome. Dióxido de titânio. Fala três vezes. Tem que ser devagar. É, Paulo. Dióxido de titânio, dióxido de titânio. Dióxido de titânio, dióxido de titânio. É isso, tá? Ó, ela fica, dá pra vocês verem aqui na lateral, melhor aqui, né? É. Olha aí, eles me xingam. Ele levanta, ele é baixo, ó. Tá vendo que ela tá bem clarinha? Aham. Ela vai ficar nesse tom. Tá. Tá? Aí aqui, eu apressado, joguei umas gotinhas de rosa. Você só jogou as gotinhas e pôs o plástico por cima? Isso. Mas em casa a gente não precisa colocar o plástico por cima? É importante por conta das bolhas, né? Ah, precisa pôr. Isso. Eu achei que você tivesse colocado pra... Porque a equipe ficou esperando e tal. Então é um passo que a gente vai fazer em casa. Isso, vai fazer. É importante, tá? Ó. E aí ela vai ficar, ó, desse jeito. Então, ó, eu vou deixar um tonzinho mais escuro. Aqui eu tô usando corante em gel, porque se de repente a pessoa não tiver corante pra chocolate, ela pode usar em gel mesmo. Tá, ó. E aqui ela tá, ó. Tá vendo? Lindo. Lindo. Ó. A cor tá belíssima. Tranquilo aqui? Sim. Vamos glaçar? Estamos no outubro rosa. Ah, é verdade. Nem pensei nisso. É uma conspiração universal pra dar tudo certo. Né? Gosta sim. Agora a gente vai glaçar, tá? Eu precisava do filme plástico. Vamos falar de novo? Dióxido de titânio três vezes bem rápido. Doído. Não. É só pra gente explicar mais uma vez esse passo aqui pro pessoal não ficar com dúvida. O dióxido de titânio é um tipo de corante, é isso? É um corante, Rê, que ele funciona tanto pra chocolate quanto pra confeitaria em geral. Tá. É um pauzinho branco. E ele é só branco? Só branco. Tá, então primeiro você colocou o dióxido de titânio e depois você colocou o corante em gel aqui e outro chocolate. Isso, porque eu peguei a receita e dividi em dois tons. Mas igual como eu te falei, se você quiser tingir em três, você pode. Se você quiser colocar quatro cores, você também pode. Sim. Fica conforme o seu coração mandar. Entendi. Aham. Me dá esse prato, por favor. Todas as cores que você quiser. Ah, esse que tava na geladeira já? É. Aí eu vou te ensinar a glaçar. Aqui é chique, gente. Usa um prato com flores. O motivo da primavera, já que estamos vivendo ela, né? Ai, que bela apresentação em pleno outono. De primaveril em pleno outono. A gente encontra motivo pra tudo, né? Ó, Rê. Explicação pra tudo. Aqui, ó, eu trouxe... Ah, nesse você pôs o bolinho? Ó, esse eu pôs o bolinho, tá? Vou pôr a luva, porque senão o povo de casa pode falar assim, nossa, nem colocou a luva, né? Elisabeth Teodoro tá aqui, ó, meu lindo, super profissional. Ai, Bete, eu amo a Bete. A Bete é maravilhosa. A Bete tá assistindo. Beijo, Bete. Beijo, beijo. Aí ela tá cheia de funk, viu? Se quiser colocar coco ralado na lateral, pode pôr coco ralado, chocolate branco. Mulher, eu olhei pra você e fiquei nervosa do nada. Olha lá, aí nem entra a luva. Ó, e aí, ó, aqui eu tô usando silicone, tá? Mais fácil de desenformar, né? Isso, ó. Duas horas de freezer. Duas horas de freezer. Durinho assim. Durinho assim. Então você pega uma base pra cair... Não me engano mais um desse, por favor. Você coloca uma base pra cair o restante, né? E coloca em cima de uma tigelinha um pouco menor pra dar uma base de tentação. Pode ser até uma grade, se você não tiver, tá? Porque o que eu quis fazer, de repente, o pessoal não tem grade em casa, então pode usar até isso. Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, não vou fazer porque eu não tenho. Para de preguiça. Vai fazer sim. Tá vendo? Dá pra dar um jeito. Dá pra dar um jeito. O improviso super funciona. Posso lá? Pode. Ai, que cena legal. E aí eu vou juntar as duas cores aqui, ó. Ai, que cena legal essa. Me ajuda aqui. Raspa o rosinha. Peraí, quer a colher? Tem. Nossa, que balaia de gato a gente, nós dois aqui, né mulher? Deixa eu fazer nesse lado. E você faz o outro. Só um pouquinho, tá? Aí, tá bom. Maravilhosa. Gente, de um a dez, quanto que a rei merece? Pode tirar. Tá bom, rei. Segura o coração, rei. Isso, rei. Ai, meu Deus. Pode parar aqui, gata. Pronto. Caiu um pouquinho, tá? Não tem problema não. Ó, e aí eu vou dar uma leve misturada. Só isso? Só isso. Uns rubles assim. Podemos ir? Devemos. Câmeras ação, porque depois eu não posso voltar, hein? Aí vocês vão falar, nossa, ele nem esperou. Ó. Ó, e aí eu venho com a glaçagem agora e vou, ó, colocando. Nunca vai ficar igual um do outro. Gente, que coisa mais linda. Ó, joguei mais ali. Você me dá uma colherinha ou um pão duro, por favor? Gente, isso é muito bonito. Obrigado. Ó, tá pegando ali na lateral? Porque eu não tô vendo. Ele ainda tá escorrendo, tá faltando aqui. Isso, ele vai escorrendo, ó. Eu joguei mais rápido ali, ó, mas aqui, ó, consigo pegar. Vou só pegar, por de novo. Como eu tô fazendo um movimento reto, então não vai impactar, tá, ó? Aham. Joga aqui. Então eles nunca vão ter o mesmo, a mesma decoração sempre. Então se a sua, pessoal de casa, fala assim, ah, eu quero ele no mesmo desenho. Tem de não ficar, porque vai ser sempre abstrato. Sim. Chique. É arte moderna. Arte moderna. Você sabe o que tá aparecendo? O quê? Aquela bala, falando em balinha, a gente falou de goma agora há pouco. Eu não posso falar marca, né? Mas tem uma bala que é desse jeito, aquela que mistura com iogurte. Ah, um, um. Aquela balinha de iogurte. Aquela balinha, pode mandar pra gente que a gente aceita. A gente gosta. Ó, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, Rê, ó. Que aqui, às vezes... Que lindo, Michael. Porque a gente precisa, Rê, da mousse congelada. Porque a mousse congelada, em contato com a gelatina, já vai endurecendo. Tá? Agora, esse processo de glaçagem eu posso usar aonde mais? Porque assim, a mousse tá congelada. Essa aqui, mas eu poderia ter feito mousse de qualquer sabor. Qualquer sabor, igual a gente fez de limão. Você pode fazer com laranja, com bergamota, tangerina, pasta saborizante. Eu posso fazer isso num bolo. Desde que ele seja coberto com glaçagem ou chantilly, sim. Com buttercream ou chantilly, tá? Direto na massa do bolo não dá. Direto não dá. Tá. Porque ele precisa ficar liso. Ah, é verdade. Senão ele vai entrar, né? Uhum. Entendi. Entendeu? Gente, achei demais essa aula. Ah, que lindo. Toca aqui. Uma salva de palmas pra Rê, pessoal. Pra você, né? Que pra mim não fiz nada. Agora, olha aqui, quanto tempo demora pra... Duas horinhas pra poder comer. Então a gente vai sentar aqui e vai ficar até meia-noite. Vai pra geladeira ou não? Vai pra geladeira. A gente faz mágica, gente. Não é assim, não. É. Podia fazer mini mousse e também glaçar cada um assim? Sim, eu trouxe umas pequenininhas pra você ver. Ai, você fez assim. Ela fez assim, uh, porque no carro, menina. Ela dançou. Deu uma dançada. Você brincou de foia virada com ela? Deu. Do nada aparece aqui em algum momento, assim, uh, uh, tá? A Raquel vai pegar pra gente. Olha que coisa linda. A Raquel nunca mais vai me chamar. Ai, rei, pega a outra lá do fundo que tá mais bonitinha. Essa tá mais bonita. Ai, estão todas bonitas. O que você colocou aqui em cima? Ó, aqui eu não posso falar da onde, mas é uma das empresas lá. Eles vendem essas trufas ocas. Aí eu recheio com caramelo salgado. Acho que deve tá horroroso. Onde que eu posso ir? Aqui, pessoal? Deve tá ruim demais. Vou levando pra mesa já, tá bom? Ai, nem vamos comer. Vamos ficar olhando pra elas. Não. Aqui, pensa, aqui, o que tem de formiga nesse lugar, nem te conto, Michael. Ô, Rê, eu posso tirar daqui do prato? Hã? Eu posso tirar daqui do prato? Pode, claro. A gente vai cortar essa não, né? Só se você quiser, mas ela tá um pouco congelada. Eu acho que eu queria cortar aquela ali, ó. Quer cortar aquela? Vamos. Eu só vou mostrar o que o pessoal pode fazer na lateral. Pode ser? Pode. Ó, então... O que você quiser. Eu vou colocando esses aqui já, tá bom? Ó, eu tirei a minha luva, gente. Não faça um isso, tá? Porque agora eu vou na mesa, isso vai me sujar. Ó, vem com um pouquinho de coco. Só aqui no canto, ó. Ai, que bonitinho, pra dar um acabamento. Pra dar um acabamento. Lindo. Hã? Muito lindo. Ah, Milena ficou com a gente. Pode entrar, turma. Olá, chefe. Olha que congelada que eu tô. Nossa, tá mesmo. E eu tô pelando. Deixa eu colocar isso na mesa. Ui lá, ui lá. Você ficou pra mesa. Delícia, amiga. Ô, chefe, só tá dando você na rede social. Ai, que bom. Você é animada assim todos os dias? Olha só quando você frequenta mulheres. Não, todos os dias. E o que que é isso que você fez? É maravilhoso, pã? Aqui nós fizemos uma entremer, por conta do Outubro Rosa. Olha aqui, ela meteu doido. Mas que obra diária. Nós só faltam mais um na mesa. Ó, e aqui, Rê. Ah, eu esqueci seu nome aqui. Sua ame lá. Oi, pã, tudo bem? Prazer, ótimo. Eu sou o melhor amigo da Rê. Eu percebi. Eu percebi. Deixa eu pegar um pouquinho de... A Rê foi embora, mas ela tá voltando. Volta, Rê. Oi, meu amor. Vamos ficar juntas, nós três. Vamos cortar? Eu ia falar isso. Eu queria ver o corte disso. Porque tem doce de leite no meio, pã. Sim, esse tá igual o de vocês, tá? Nada está tão bom que não possa melhorar. Só a mousse, eu já fiquei curiosa desse sabor. Porque é uma mousse básica, ela não tem... A mousse é uma mousse básica, né? Mousse básica. Então aqui, por exemplo, a galera... Acorda você, vai. O que é que eu corto? Faça as honras, por favor. Se elas quiserem, pode... Tem aquelas pastas saborizantes. Aí pode saborizar essa base com pistache, damasco. Ai, meu Deus! Sabe o que tá aparecendo? Aquelas sobremesas que quando eu era criança eu ia no restaurante, eram caras que meu pai nunca comprava. Aquelas de bolinha. Aquelas que tinham na mesa, até o papelzinho, né? Eu não lembro. Todo mundo. Que ficava na mesa. Tartufo é o nome. Tartufo! 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 E eu nunca comia, porque era caro pra bum. E posso falar uma coisa? O custo é muito barato. Ah, é? E você pode vender até 180, 200 reais. Essas que eu fiz pra vocês aqui, ó, você pode vender a partir de 30. Nossa, e... Sim! Porque é uma joia, né? É uma joia. Isso aqui, gente, agrega muito valor... Demais! ...pra quando você vai oferecer pro seu cliente. Então, essa glaçagem, gente, realmente... Olha, o Michael deu um presente pra gente hoje, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu nunca tinha visto esse processo. Animação, generosidade, tudo. Vamos juntos, é três. Você é demais. Vamos sentar? Vamos comer? Ah, essa aqui fica, então, né? Bora comer, turma! Vem, Michael. A gente já falou muito, Nath. Capricórnio, capricórnio. Você também, né? Você também, né? Claro! De cafezinho, né? Adorei seu cabelo igual o meu. Gente, Michael, você trouxe bolo de cenoura. Sim, eu trouxe um bolo de cenoura recheado com ganache. Eu sou a grávida, Michael. Ah, eu também tô grávida. Você também tá? E eu amo bolo de cenoura. Na verdade, eu não, meu filho. Aí eu sou brada sempre pra comer. Eu sou chato. Mas eu tomo água nessa taça de gente rica. Fiquem, tá? Obrigada. Nossa, mas é bonito, né? E a decoração que você coloca também é muito bonita. Aquela e essa. Você viu esse chocolate escorrido aqui do lado do bolo? Nossa, eu vi e comerei. Como ela tá com olhos de laser, né? Ó, aqui eu trouxe... Ai, eu coloquei bem na frente. Desculpa, Taquina. Não imagina. Desculpa, Michael, que eu falei em cima de você. Fala, amor. Pode falar, o programa é seu. É nosso, amor. Nosso mesmo. Diga. Essas trufas estão rechadas com caramelo salgado. Ai, que legal. Tá? Pensa que espetáculo. É. Vamos lá? Vamos. Vou mostrar pra vocês agora o interior desta mousse com doce de leite dentro. Olha. Ai, meu Deus. Parece uma joia, né? Parece uma joia. Eu tô me sentindo na França e eu nunca fui à França. Gente, isso é muito lindo. Vamos ver se é lindo e gostoso. É muito gostoso isso, Michael. Que delícia. É espetacular. Nossa, Michael, que delícia. O que você achou, Mi? Eu comendo. É diferente, eu quero comer. Maravilhoso. Muito bom, super diferente. E aí, Ti? Maravilhoso. Maravilhoso, né? Não mente, Deus tá vendo. Não, mas eu sou apaixonado por doce. Agora, esse seu doce, tá parecendo aqueles doces que a gente vai no restaurante e pede um doce e o legal. Não é aquele doce enjoativo. Pois afina. É aquele doce que você fala, nossa, tá gostoso. Quero mais. Tem algum sabor diferente. Não tô sabendo que ingrediente. Valeu cada real e vestido. Raspinhas de limão, taiti e siciliano. Ai, boa delícia. É um doce que surpreende, né? Não é? Sim. Ele tem uma refrescância. Acho que é isso também. Esse azedinho que a gente sente lá no fundo, deixa ele ainda mais especial. E a textura, né? Ficada com o doce de leite, né? A textura dele é muito boa. Nossa. Hum. Tudo aqui foi você que fez? Sim. Com as minhas mãos. O que é isso? Isso é o cinnamon roll. Mas aí eu fiz dois, porque você está de bebezinho. Aí eu fiz um com canela e um com creme de avelã. Você fez um cinnamon roll diferente. Isso. Aí esse não deixa de ser... Esse não acaba não sendo, né? Cinnamon por conta do creme de avelã. Mas vamos fingir que é tudo cinnamon. Tudo cinnamon. Agora posso fazer uma pergunta? Até duas. Como é que você conseguiu rechear esse bolo de cenoura? Porque ele é diferente dos outros. Deixa eu virar para o pessoal de casa ver. Sim. Agora o pessoal vai entender. O drama, ó. Entendeu? É uma forma que recheia fácil. Ah, é forma? Pode tomar. É uma forma. Eu vou tomar um café. Tem uma caneleta no centro. E aí eu aço a massa e recheio depois. E pode cortar ou é só para a gente ver? Ah, o que você acha? Eu acho que pode. Eu acho que tem isso. Obrigada, Ké. Eu vou dar um pouquinho aqui, Raquel. Afinal, a grávida pode. A grávida pode. A grávida pode. A grávida pode. Deve. Vamos cortar? Você quer que eu serva? Ah, se você quiser. Gente, deixa eu só fazer um parênteses para esse caramelo salgado que você colocou em cima. Você cortaria aqui, ó, para o pessoal de casa ver? Desculpa, Rê. Você já comeu, Ti? Não. Come essa bolota. Lá na Vila Diva não tem dessa. Ó. E aí, ó, tem recheio dos dois lados. Então, Leonardo, que cortou. Gente... Você quer que eu ponha nesse pequeno mesmo? Pode colocar aqui mesmo. Você já comeu o bolo do cenoura assim? Então, o pessoal acha que só tem na frente, mas na verdade ele está todo recheado. Que forma legal essa. Bacana, né? Muito. Nossa, gente, e agora? O que a gente come? E esse pudim? O que a gente faz? Aqui é um pudim de baunilha. Quero. E aqui é uma torta com creme de leite condensado com morango. Nossa senhora. Então. Está tudo lindo agora. O que mais, Milene, né? O que mais? Parabéns. Obrigada. Eu amo o doce. Essa mesa. Está bom. É tudo o que a gente quer no fim do dia. É que depois de uma mesa salgada maravilhosa, tem que vir um doce para fechar com chave de ouro, por favor. Posso cortar com essa aqui, o pudim? Pode. Você quer que eu te sirva? Ai, por gentileza, que você deve cortar melhor do que eu, lógico, né? Imagina. Olha só quanta coisa, Regina. Eu tenho duas notícias. Uma é que você não fica à vontade aqui comendo. A outra é que nós duas vamos trabalhar. Vou ter que levantar, posso? Vamos. Depois da sem você volta, então. Teremos atendimento. Ah, que ótimo. Teremos atendimento. O pessoal em casa agora falou, é, ó. O pessoal em casa vai gostar. Olha que pudim perfeito, sem furinho. Nossa, que lindo. Eu amo pudim. De repente o pessoal pode me odiar por falar que pudim tem que ser sem furinho, tá, gente? Mas não me odeiem. É que pudim sem furinho é muito mais gostoso. É vida, gente. Esse pudim. Você quer o quê? Eu guardo pra você um pedaço. Pudim é vida. Olha que creme que tá esse pudim. Perfeito. Depois. Eu vou passar o Insta, então. Passa. Porque assim como você que tá em casa, encheu a nossa caixa aqui do arroba Gazeta Mulheres de mensagens pro Michael, lotem ele de amor também, porque foi, olha. Que prazer te conhecer, amiga. Realmente. Você vai voltar, né? Por favor, gente, coloquem lá. Michael, volte. Você é demais. E Michael. E fala, você é legal. Você é demais. E parabéns. Olha o Insta. Parabéns demais. O Insta dele é arroba, arroba, underline, eu, Michael, underline. É isso, né? É isso aí. Arroba, underline, eu, Michael, underline. Isso aí. Tudo que eu conviteava bom. Famoso Michael. Exatamente. Mas me chamam de Michael, Michael, Michael. Eu sou Pamela, Paloma, Prambela. Tenho vários nomes também. Então, Patrícia. Parabéns. Patrícia, camelinha. Depois você volta pro pudim, né? Depois deu uma coisa, gente. De volta pra esse pudim. Eles vão guardar nossos pratos pra que a gente experimente mais depois, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti